Galera, Velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui no mundo dos pássaros, em que ganhamos asas e vamos aprender a voar. Tá preparado, Novote, pra aprender a voar? Preparado! Olha aí minhas asas como são bonitas! São bonitas, só que a gente não sabe como se voa. Eu fui tentar voar aqui, Novote, e eu só consigo ficar no ar durante 8 segundos porque... Velhote, no começo é assim, depois tu vai conseguir voar durante horas. Bora ver, eu vou tentar fazer um voo de pássaro super ultra forte. Vai! Uhul! Olha, Novote! Que legal! Eu estou conseguindo, mas eu vou cair. 3, 2, 1... Caí! Nossa! Será que é porque as nossas asas têm que ficar mais fortes pra aguentar o nosso peso? Eu acho que sim. Velhote, me observa voando agora. Tá bom, vai, Novote! 1, 2, 3 e... Lá foi! Ô, Novote! Tá voando igual um pássaro mesmo! Que legal, já aprendi, velhote. Eu sei ficar um minuto voando. Que isso, velhote? É um pássaro? É um avião? Não! É o Novote aprendendo a voar. E o jogo aqui tá ensinando a gente a abrir os ovos de pets. A gente vai ganhar um pet, beleza. Bora pegar! Um pet já, assim, no início? Eu acho que vai ser pra ajudar a gente, Novote, a conseguir. Tá bom, então vamos lá. Bora aqui. Ih, passei de nível! Já? Tô no nível 6 e agora eu consigo voar durante 8 segundos! Êêê! Então bora pegar o primeiro pet. Tantarã! O que que eu vou ganhar? E um coelho! E o teu? Também um coelho! Então vamos lá, vou equipar o pet. Dá 25, mais 8 de experiência e 7 de moedas. Equipei. Cadê? Oi, coelho! Ele é engraçado, né? Tu tá voando durante quantos segundos? 8 segundos. Então, vamos lá, testar nossa asa pra ela ficar mais forte e... Vamos! Vamos lá! Tô voando nesse mundo dos pássaros! Eu tô me achando um pássaro! É muito bom voar! Caiu! Caiu lá do alto! Evelhote? Que? Tu viu que no céu tem uns anéis que parecem aquele lá do jogo do Sonic, sabe? É verdade, acho que são como moedas pra gente comprar mais pets ou então pra gente ficar mais poderoso e passar de nível, né? Não, mas tu tá vendo aquele grandão ali que eu acho que dá pra gente passar no meio dele. Ah, entendi! Eu vou tentar passar, Novote, pelo anel gigante ali, esse vermelho. Vai! Me diz o que acontece. Se eu chegar até lá... Vai, vai! Rápido! Ai, socorro! Vai! Passei! Não aconteceu nada! Nada? Será que eu sou fraco? Ah, poxa! Não aconteceu nada! Agora eu consigo voar nove segundos! Oba! Aê! Uhul! Então eu vou pegando muitas moedas pra gente ficar mais forte e tentar comprar mais pets, né? Aham! E eu tô aqui no lobby de novo, velhote! Cadê tu? Quero te ver! Vou pro lobby! Oi! Cadê tu? Aqui! Tá em que nível? Eu tô no nível 10! Olha aqui, velhote! Que? Tem um anel verde e um rosa ali, eu vou passar por eles! Bora! Vamos lá! É uma pista de voo! Vai, Novote! Lá vou eu! Lá vou eu também! Uhul! Nossa! Eu acho que eu fiquei mais veloz! Esses aqui parece que valem mais, né? Esses que estão no alto! Aham! E velhote, eu acho que eu fiquei com mais velocidade quando eu passei pelo anel grande! Ai! Eu caí! Ah, então ele dá velocidade! Boa! E olha aqui, ó! Presente! Pega um presente, Novote! Peguei! Deixa eu clicar aqui! O que que eu vou ganhar? 15 diamantes! Oba! 15 também! Novote, eu nunca pensei que viver como pássaro fosse tão difícil! Por que nossas asas não aguentam o nosso peso? Ah, eu quero asas melhores! Eu acho assim, que a gente tem que malhar as asas pra elas ficarem bem fortes, sabe? Pra aguentar a gente! É verdade! Faz sentido! E a gente tá ficando mais forte, eu já consigo voar durante 11 segundos! E tu? Eu também! A gente tá treinando junto, então é normal que a gente consiga voar ao mesmo tempo, né? É! Uhul! 11 segundos! Eu vou pegando aqui, ó! Primeiro eu tô fazendo um voo baixinho, né? Pra eu não cair de uma altura muito gigante! Aí depois, quando eu ficar voando durante um minuto, aí sim eu vou lá pra cima, né? Aham! E tu vê que a gente consegue pegar gemas também pelo mapa? É! Tem diamantes por aqui! E tu vê também, Novote, que tem umas ilhas flutuantes lá no alto! Será que a gente vai conseguir chegar lá quando nossas asas estiverem bem gigantes e fortes? Eu acho que sim, mas agora... 12 segundos não dá pra voar muito alto, ó! Cadê o Novote? Foi lá também, ó! Vê até onde eu consigo chegar! Vamos lá! Chegando! Voando mais alto que eu posso! Eita, eu vou cair! 5, 4, 3, 2, 1... Ai, socorro! Cai! Olha o meteoro velhote caindo ali! Novote, antes da gente continuar, vamos pedir o like do pessoal, vamos contar até 3 e você deixa o like aí! Vamos lá, Novote! 1, 2, 3! Obrigado pelo seu like também! Não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se! E o Novote tem um canal chamado Joga Novote! Passa lá e se inscreve que tem muitos vídeos legais! E eu vou continuar pegando bastante gemas pra passar de nível, porque a gente vai conseguir fazer o rebirth Novote no nível 25, viu? Entendi! E velhote, tu viu que essas moedas tem verde, tem azul e tem umas vermelhas! Eu acho que as vermelhas são as que valem mais! É mesmo? Então eu vou tentar pegar as vermelhas! E eu tô com quanto? Tô com 1.000! Acho que eu consigo comprar um pet novo, Novote! Sério? Eu também vou comprar então! Vou lá, teleporte! Deixa eu ver... Tem aqui de 2.500 esse aqui, 750! Vou comprar! Vamos ver... Tirei um porco! E tu? Eu também... É tipo um ovo de pedra, né? Aham! Então a gente tá com um coelho e um porco, igualzinho! Pode equipar quantos pets no total? Eu acho que só dois! Só isso? E eu vou pegar mais moedas verdes! Vai! Uhul! Acho que eu tô aprendendo a voar, Novote! Aos poucos! Eu também, ó! Ele pega essas vermelhas... Ah, amarelas ou vermelhas? Tô pegando vermelhas aqui! Vai, vai, rápido! Antes que acabe o tempo! Eu não quero cair! Não! Por favor, não! Eu tô caindo naquela árvore gigante ali, rosa, tá vendo? Quase que eu cheguei lá! Não deu tempo! Poxa! Mas eu acho que tem uma maneira de fazer assim, ó! Tu sobe aqui, ó! Voando um pouco! Tipo um degrau de escada, sabe? Ah, tá! É porque é uma montanha, é verdade! Vou fazer isso! Eu tô te esperando lá em cima, que eu já tô quase chegando! Foi, Novote! Me espera! Que minhas asas estão boas! O que é aquilo? Uma fazenda? Tô chegando! Onde? Aqui? É, tem tipo uma fazendinha aqui! Legal! Eu vou chegar! Ai! Chegou? Cai! Olha, eu tenho um presente que eu vou pegar! Quanto que eu vou ganhar? O meu também! Novote, eu consegui pegar 7.500 moedas! O porquê? Eu ganhei só 5.000 no presente! Sério? Aham! Eu não sei porque eu ganhei 7.500! Do nada! Eu tô com 8.650 moedas! E... Será que já dá pra gente comprar um super pet? Eu acho que dá! Porque a gente gastou 750 no último, né? Uhum! Bora! Olha! Tamo chegando na árvore, Novote! Que legal! Eu já cheguei lá! Já fui embora! Eu tô aqui... Eu vou tentar subir no topo da árvore! Pera aí! Calma! Recuperar meus segundos! Já tô voando há 15 segundos! Tô muito forte! E tu tá no nível 20 já? 21! Eita! Ah! Acabei de passar também! Uhul! Eu vou chegar no céu! Êêêê! Êêê! Lá vai! Para aqui! Pronto! Espera um pouquinho carregar! E... Voa! Novote! Cheguei aqui no topo! Êêê! Eita! No topo da árvore é muito alto, Novote! Agora eu tô voando há 16 segundos! E tu? Eu tô há 15! Tá! Então vamos lá que a gente tá quase passando pro nível 25 pra fazer o rebirth! E eu espero que a gente consiga, sei lá, mudar de asa! Ou deixar nossas asas mais fortes! Porque essa aqui é a inicial, né? Será que tem como mudar? Eu acho que sim! Melhor eu chegar no 25! Já? Eu ainda não! Já! Então aproveita pra fazer o rebirth, Novote! Então deixa eu clicar aqui... Rebirth! Consegui! Vou fazer também! Rebirth! Pronto! Aê! Aêê! Não acredito! Voltamos, Novote! Há iniciantes! E apenas 6 segundos de voo! Não acredito! E agora? O meu só tá 5! Por que o meu só tá 6? Eu não sei! E agora, Novote? Deixa eu ver! Eu quero uma asa nova! Onde é que tem asa aqui? Será que consegue comprar asa nova? Aqui, vou tentar! Bora ver se dessa vez eu faço um upgrade nessas asas e consigo voar muito alto! Asa de morcego! Ah, precisa de 150 diamantes! Eu só tenho 136! Eu tenho 142! Tô quase lá, então! Então vai, Novote! Tu vai conseguir asas de morcego! Vamos lá! Eu vou procurar diamantes pra ver se essas asas de morcego aparecem! Eu percebi que tem bastante diamantes, sabe onde? Embaixo, lá no chão! Ah, então vou lá! Já que eu não preciso gastar minhas asas, eu vou andar! Ok! Porque nem sempre pássaros voam, né? Eles andam também! Aqui, ó! Peguei um! Peguei um ali! Só faltam 5 pra mim! Eita, pra mim falta um monte! Faltam 12 ainda! Não acredito! Ah, mas é tranquilo! Que isso? Começou um evento aqui do nada! Eita, de diamante, Novote! O que eu tenho que fazer? Eu acho que tem um monte de diamante por aí, agora! Ah, então aproveita! Uhul! Vamos lá! Procurando diamante! E eu tenho um presente aqui pra pegar! Peguei! O que será? Meu, faltam 10 segundos! 25 diamantes! Aê! Nossa, também vou ganhar, então! Então eu consegui 166! Agora vou criar a minha asa de morcego! Essa asa iniciante eu não quero mais! Agora, asa de morcego pode vir! Craftei e equipei! Olha! É legal? Olha aqui! Cadê tu? Peraí, só pegar o último diamante! E velhote, agora que eu ganhei as 7500 moedas! Eita! Ainda! Eu tava atrasado, então! É! Que legal, galera! Agora eu vou igual o morcego! Sou o Batman! Haha! Olha que legal, galera! Beleza! E velhote, tu acha que só tu tem asa de morcego, é? Cadê tu? Tu caiu! Acabou de cair, foi? Olha o Novote voando! Olha aqui! Eu sou o morcego! Aí sim! Pra quem não tava conseguindo voar no começo, 5 segundos! Agora eu já tô com 12 segundos de voo, muito rápido! Uhul! Esse Rebirth é muito bom, né? Aham! Ajuda muito! Geralmente a gente não faz nos jogos, né? Mas eu acho que fazendo, ajuda muito, né? Aham! Novote, vamos pra essa corrida aqui! Vamos lá! Lá vou eu! Tô na minha frente! Olha! E tem 35 segundos pra poder voar! Legal, Novote! A gente conseguiu! Velhote, mas só ganha quem chega em primeiro ou se eu completar eu ganho também? Eu já ganhei! Acho que eu ganhei! Ah, ganhei! Tem aqui, ó! Corridas, uma! Ah, beleza! Então é isso! Quando a gente conseguir 3 e também 150 diamantes, vamos fazer o upgrade aqui pra nossa asa de esqueleto! Já voltamos, pessoal! Bora ver como é que vai ficar! Beleza, Novote! Depois das asas de morcego, vamos agora com as asas de esqueleto! Será que a gente vai conseguir voar com asas de esqueleto? Eu acho que sim! Vamos lá! Pronto! Deixa eu equipar! Nossa! Olha aí, Novote! Evelhote! O quê? Eu não tenho diamantes necessários pra comprar asas de esqueleto! Tu tem quantos diamantes? Tenho 80! Eita, Novote! Calma! Que a gente consegue ir pro mundo do deserto além desse! Bora ver aqui, ó! Dá pra viajar! Eu nem sabia! Vamos ver se a gente consegue ir! Deserto! Fui! Fez o rebirth já? Já! Tá! Tô indo! Nossa! Olha aqui o mundo do deserto! E eu tô chegando aí em alguns segundos! Nossa, Novote! Os pets daqui são super caros! 750 mil! Um pet! Que é isso! O quê? Que difícil! E olha, pelo menos essa asa de esqueleto dá pra voar! Tá rápido demais, hein? Eu tô lentinho! Eu tô tentando pegar aqui as moedas do deserto! Tá lembrando mesmo do Sonic? Porque o segundo mundo do Sonic é um deserto, né? Não, Novote? Era mesmo! Isso mesmo! Eita! Olha que legal! Só que eu preciso comprar um outro pet que lá tem um de 40 mil no mundo inicial! Acho que eu vou juntar 40 mil aqui e comprar um pet lá! Eu já comprei esse de 40 mil! Ah, então eu vou comprar também! Parece que aqui tem menos moedas do que lá! Mas eu acho que elas valem mais! Ah, tá! É verdade! Uh! Bora! Bora! Eu quero conseguir! Nossa, é tão difícil voar aqui no mundo do deserto! Aham! Bora! Tô pegando aqui! Bastante moedas! 40 mil! Aê! Acho que eu vou conseguir comprar, Novote, um pet! Só que eu tenho que voltar pro início, hein? Eu tô com o nível 14, e tu? 30! Eita, já? É, porque agora a gente passa mais rápido, né? Depois do rebirth! Nossa, eu ganhei diamante! 180! Vou pegar minha asa de esqueleto! Aê! Então vai, Novote! Deixa eu voltar! Como é que eu volto pra lá? Novote? Cadê tu? Oi! Tem uma pessoa aqui também! Sou eu! Não, tem outra pessoa ali, ó! Tem um boneco de borracha voando nesse mundo! Quem é esse? Eu não sei! Do nada ele apareceu aqui! Eu acho que é um... Ó, diz que é um aprendiz de voo! Ah, então ele também tá aqui pra aprender a voar, né? Todo mundo! Aham! Eu vou voltar lá pro mundo inicial, porque eu quero comprar meu pet! Voltei! Nossa, eu não vou estar cheio de gente agora aqui! O quê? Eu não sei! Então quer dizer que todo mundo tá aprendendo a voar! Aham! Eu vou pegar aqui minha asa de esqueleto, velho! Acho que eu tinha esquecido! Eu vou pegar aqui meu pet de 40 mil! Espero que seja um épico! Por favor! Tem que ser um épico! Tirei! O que que é? Ah, o mais comum de todos! Poxa! Olha as minhas asas! E ele dá 39! Deixa eu ver! Cadê tuas asas? Olha aqui! Olha! Boa! Ihu! Olha a corrida! Vou participar da corrida! Também! Eita! Muita gente participando da corrida! É pra cá! Eita! Cadê? Olha o tanto de gente agora! Aprendi de voo! Já começou! Ainda nem começou! Não começou ainda não! Faltam 4 segundos! Lá vai! 3, 2, 1 e... Vai! Lá vou eu! Ihu! Nossa, todo mundo passou na minha frente! Eles são muito rápidos! Ah, mas a nossa asa é melhor! É porque a gente tá no nível mais baixo! Aê! Completei! Tenho 4 corridas! E tu? Completei! Agora eu tenho... 5 corridas! Boa! Deixa eu ver o negócio aqui! Se a gente quiser fazer upgrade de asas! Quais asas tem aqui pra comprar além dessa? Nossa, essa aqui precisa de... Nossa! 20 quests completadas e 750 diamantes! Que cara! É muito difícil! Essa de ouro também, ó! Olha essa daqui! Se eu vencer mais uma corrida e conseguir 250 diamantes eu vou ter asas de flamingo! É verdade! Deixa eu ver essa aqui! Não, muito cara! Essa! Muito cara também! Essa! Tudo muito caro! É, só vai ser a de flamingo mesmo! Melhor? Eu acho que a asa de flamingo melhor que essa aqui, né? No vote! Eu acho que deve ser melhor pra voar! Então bora, galera! A gente vai tentar fazer nosso upgrade de asas de flamingo porque a gente já tá voando muito! Já somos experts, né? Aham! Agora, pra finalizar nossa atualização de voo aqui no mundo dos pássaros, no vote! Essa asa de esqueleto não tá com nada porque iremos pegar asas de flamingo! Ei! Será que eu consigo agora? Deixa eu tentar! Pronto! Peguei! Equipei! Nossa! Olha isso! A asa de flamingo! Consegui também! Ihuuu! Que bonita! Que bonita mesmo! Eu já tô voando há 28 segundos e tu? Há 20! Nossa, eu tô muito rápido! 23, quer dizer, velhote! Eita, no vote! Eu tô voando muito rápido aqui! Ihuuu! Eu percebi isso! Tu tá muito rápido na corrida! Tu me ganhou bem fácil! Olha isso, galera! Então eu consigo chegar na ilha flutuante! Eu vou tentar! Cadê tu? Eu tô aqui no céu, no vote! Eita, velhote! Tu tá muito rápido! Nossa, eu tô na ilha flutuante! Olha a altura! Eu consigo ver de tudo! Manda um oi pra mim! Oi, no vote! Eu tô aqui em cima! Agora eu vou lá mais pro alto! Eita, isso é muito rápido! Vou chegar no topo mais alto desse lugar! Olha! Tem uma coisa aqui! Vou pegar! Tô nas nuvens! Eu queria estar aí também, mas eu não consigo! E tem umas moedas bem valiosas aqui! Tô pegando tudo! Tem uma pedra aqui estranha! Deixa eu ver! Ó, tu consegui chegar em uma ilha flutuante aqui! Mas não tão alta quanto a que tu chegou! Essa aqui é a mais alta de todas? Ah, não! Tem mais! O quê? Quando a gente acha que não tem, aparece mais uma ilha flutuante lá no céu! Vou ver se eu consigo chegar até ela, galera! Bora ver! Nossa! Olha aqui! Dá pra descer! Quem é que tá aqui? Tem uma pessoa... Ah, não! São meus pets! Eu cheguei aqui, ó! Tô subindo também, velho! Tu acha que eu não vou conseguir? Vou sim! Vai, Novote! É só tu ir pulando de ilha em ilha! Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui! Passo por isso! Depois passo por isso! Nossa! A gente ganha muita experiência aqui nesses negócios desses anéis gigantes! Eu vi que tem tipo uma pedra com um símbolo! O que é isso? É! Eu tava aí também! Nossa! Aqui a gente ganha muito! Que legal! Tô indo pras nuvens! Será que eu posso pisar nas nuvens? Eu pisei! Ah, então? Fiz eu nas nuvens! Que legal! Parece algodão doce! Uhul! Vamos lá! Bora ver até onde é a última ilha flutuante pra ver se a gente chega, galera! Porque... Nossa! A gente tá indo muito alto! Tô aqui na ilha flutuante mais alta ainda! Eu tô te esperando! Vai! Eu tô voando aqui de pouco em pouco! Eu vou pegar essa aqui de 32 de experiência e de moedas! Peguei! Nossa! A gente ganha muito aqui! Eu não sei se eu vou conseguir chegar, velho! Porque, ó... Tô tentando subir, mas não sei se o tempo vai deixar! Olha! Eu vou tentar subir nessa nuvem aqui! Eu acho que é a mais alta de todas! Será? Vai lá! Essa aqui é a mais alta de todas? Será que eu posso pisar? Pisei! Ah, eu caí! Caí lá de volta, velhote! Lá embaixo! Eita! Eu acho que é a mais alta de todas, Novote! Eu cheguei na nuvem ultra super gigante! Parabéns! Aê! Nossa, eu consigo ver tudo daqui, ó! Uhul! Agora eu vou descer! Ah, legal que dá pra descer! Ah, tem uma ilha aqui! Aquela que eu tava? Ou não? Não, Mano! Olha como é que é! Sério? Parece que tem um vulcão aqui! Sei lá o que é isso! Cheguei aqui numa ilha do vulcão! Eu tô aqui no lobby! Eu já caí! Eu acho que essa é a mais alta de todas! Cheguei! É estranho aqui! Tem pets pra vender aí ou é só uma ilha normal? Não, é só uma ilha! Podia ter um baú aqui secreto pra quem chegasse e pegasse! Então eu vou descendo e passando por esses andais, ó! Uhul! Pegando velocidade! Sei lá, isso aqui não é velocidade, mas eu tô descendo! Dá pra ver todo o mapa daqui, que legal! Tô te vendo lá em cima, eu acho que é tu! Eu tô voando com asas de flamingo! Olha isso! Uhul! Nossa, galera! Aprendemos a voar de verdade, então! Deu certo! Nosso treinamento deu super certo! Pra quem não tava conseguindo voar 5 segundos no ar, eu voltei! Pois é! Oi, Novote! Ei! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho! Tchau, Novote! Tchau!